Agora um caso em que uma mulher aprontou na cidade de Goiães, a polícia militar prendeu uma funcionária de um supermercado por aplicar o golpe do falso Pix. Segundo o boletim de ocorrência, o alvo foi o estabelecimento onde ela trabalha. A suspeita tem 18 anos e foi presa em flagrante por estelionato no momento em que recebia em casa as mercadorias compradas. O prejuízo ultrapassou R$ 4 mil. Ainda de acordo com a polícia, a mulher fazia compras por meio de mensagens e enviava comprovantes de pagamento editados e com alterações das informações. A gerente do supermercado então desconfiou e chamou a PM que acompanhou a entrega da encomenda. Os militares identificaram que a pessoa que recebia os materiais era, portanto, a funcionária suspeita. Ainda de acordo com a gerente da loja, uma fritadeira elétrica vendida por quase R$ 700 estava anunciada pela mulher por R$ 400 em uma conta nas redes sociais. Ainda de acordo com a gerente da encomenda. 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 Ainda de acordo com a gerente da encomenda.